Todos nós sabemos que a água é um bem e um direito de todos, mas esta água que consumimos não anda tão boa assim. Apesar dos tratamentos diversos feitos para que a água dos mananciais se torne consumível, ele ainda deixa muitas dúvidas na hora que a água chega no lar dos consumidores. Em Porto Alegre, capital gaúcha, não é diferente. A água também está deixando a desejar. Isso acontece devido o lago Guaíba estar passando por uma floração de algas azuis. Esse tipo de algas aparece com a ajuda da poluição dos arroios e das ruas somadas ao esgoto municipal, que formam um grande número de matéria-prima que corre para o Guaíba e, juntamente com o calor e a falta de chuva, criam condições ideais para sua reprodução. Para enfrentar o problema, o Departamento de Água e Esgoto de Porto Alegre, o DEMAI, responsável por cuidar da água do município, já gastou cerca de 15 milhões de reais com tecnologias para minimizar o gosto e o cheiro que as algas causam na água. Como o Departamento registrou muitas reclamações, como a da nossa entrevistada, resolvemos fazer um convite para ela. E a senhora conhece o tratamento da água? Não, não conheço. Nunca vi, assim, nunca... se tratarem a água, cuidarem da água. E a senhora gostaria de conhecer? Gostaria muito. Levamos a consumidora Edi para conhecer o tratamento de água nas dependências da Estação de Tratamento de Água Moins de Vento do DEMAI. Na visita, foi explicado como acontece o procedimento desde a chegada da água do Guaíba e produtos colocados para sua limpeza até sua saída limpa para os reservatórios, de onde a água é direcionada para as casas. O tratamento inicia com o pré-tratamento, onde é aplicado na água bruta, agentes oxidantes e carvão ativado, com o objetivo de reduzir a quantidade de matéria orgânica, eliminar a larva do mexilhão e reduzir o odor e o gosto causados pelas algas. Depois do pré-tratamento, acontece a captação pelas estações de bombeamento de água bruta, as ebabes. Essa água captada passa por um gradeamento que retém os sólidos de maior volume, para depois ser conduzida às estações de tratamento de água, azetas. Já na estação de tratamento, a água recebe um coagulante primário, como sulfato de alumínio ou cloreto de polialumínio, que aglutina as sujeiras e micro-organismos, formando flocos. Após, a água vai passar pela decantação, onde os flocos que estavam em suspensão adquirem peso, sedimentam e se depositam no fundo do decantador. Depois de passar pela decantação, a água passa por filtros, onde são retidos os flocos menos pesados que não decantaram. O passo seguinte é a desinfecção, onde acontece a adição de cloro, que elimina os micro-organismos patogênicos. Nessa fase, compreende as fases de intercloração, que serve para preservar os filtros de contaminações, e pós-cloração, que garante a desinfecção da água tratada. Passada a desinfecção, acontece a alcalinização, onde a água recebe agentes alcalinizantes que devolvem a ela a sua alcalinidade natural e o seu pH. A fluoretação é o passo seguinte. É nele que é feita a aplicação do flúor na água tratada. Ele colabora para reduzir a incidência de cárie dentária, principalmente entre crianças e adolescentes. Depois de todo esse processo, a água está pronta para ser consumida. A água é armazenada em reservatórios e depois, por meio de redes de distribuição e estações de bombeamento, é distribuída para os usuários. Depois de mostrar todo o processo pelo qual a água passa, queremos lembrar que esse processo não depende apenas dos órgãos responsáveis pelo tratamento e distribuição da água que você consome. O cuidado com a água depende, muito antes, da população responsável pela produção do lixo, que muitas vezes vai parar nos arroios e não faz a separação correta, jogando lixo em locais errados. Outro agente poluidor grave é os esgotos. Para isso, há um projeto que a Prefeitura de Porto Alegre está realizando. É o Projeto Integrado Socioambiental, o PISA, resultado das discussões do terceiro congresso da cidade em 2000. O projeto consiste em ampliar a capacidade de tratamento de esgotos dos atuais 27% para 80%. Com investimento de cerca de R$ 586,7 milhões, o projeto ainda tem como objetivo buscar a balneabilidade do Guaíba até 2028, com a redução de 99% dos coliformes fecais lançados na extensão do lago, que recebe ainda as águas do Rio dos Sinos e Gravataí. Quem sabe, daqui mais um tempo, possamos tomar banho no Guaíba em um domingo, curtindo um lindo pôr do sol. Bom, então, a senhora gostou? Gostei muito, muito. E era o que eu gostaria de saber mesmo, que eu gosto muito de estar informada nessas coisas.